O senhor, nós temos aproximadamente 4 milhões e 600 mil propriedades com menos de 100 hectares. Essas propriedades geram bastante oportunidade de trabalho, porque ninguém consegue produzir 50 hectares sozinho, 30 hectares sozinho, 100 hectares sozinho. Então é preciso que as pessoas tenham gente que trabalhe. Isso é importante, porque é o trabalho que dá dignidade à pessoa. O cidadão trabalha no final do mês, leva para casa o seu salário para sustentar a sua família. É isso que nós queremos, é isso que ele quer. Então nós vamos fortalecer a pequena e média propriedade, nós vamos fortalecer o agronegócio, nós vamos continuar fazendo reforma agrária, porque aonde precisar assenta a gente, nós vamos assentar. E é uma coisa importante, nós estamos no governo. Eu disse para o Paulo Teixeira este dia, eu disse, Paulo, não precisa mais invadir terra. Olha, se quem faz o levantamento da terra improdutiva é o INCRA, ou o INCRA que comunica o governo quais são as propriedades improdutivas que existem em cada Estado brasileiro, e a partir daí nós vamos discutir a ocupação dessa terra. É simples. Não precisa ter barulho, não precisa ter guerra. O que precisa ter é competência e capacidade de articulação. Então eu falei para o Paulo Sérgio, para o Paulo Teixeira, Paulo, eu quero que o INCRA me dê a totalidade de terra aos ociosas que ele acha que tem no Brasil. É em torno disso que a gente vai discutir com a CONTAG, com o Sem Terra, com a CETRAF, para que a gente possa fazer os assentamentos necessários com muita tranquilidade. Eu lembro que na campanha de 2003 nós fizemos uma pesquisa, se o povo queria reforma agrária ampla ou radical sob o controle dos trabalhadores. Eu dizia isso no comício, eu falava bravo, uma vez uma mulher falou assim para mim, ô Lula, por que você não fala mais calmo? Você gritando assim, você me assusta. E aí o Duda Medonta fez uma pesquisa. Você sabe o que deu na pesquisa? O povo queria reforma agrária, tranquila e pacífica. Então é essa reforma agrária que nós vamos fazer no país. Usando o INCRA e usando os canais competentes, digamos assim. E colocando os trabalhadores que querem trabalhar para trabalhar. Não tem problema, não tem por que haver luta, não tem por que haver guerra. O que tem que haver é compreensão de que o Brasil precisa ter segurança alimentar e por isso o Brasil precisa produzir muito para que a gente tenha, inclusive, o estoque regulador. A gente agora repartiu a CONAB com a agricultura familiar e com a agricultura empresarial. Por quê? Porque é preciso que a gente tenha um estoque regulador. Um país precisa de um estoque regulador. Se tiver uma crise de alimento no mundo, nós temos que ter garantia de que não vai faltar nem arroz, nem feijão para o nosso povo. Daí por que a gente tem que incentivar o plantio? E ainda por pequeno nós precisamos criar uma coisa chamada preço mínimo. Para que a gente garanta que o cidadão ao plantar e quando ele colher, se tiver baixo preço, ele não perca. Tem a garantia. Que ele receba pelo menos o que ele investiu. E aí o Brasil vai voltar a ficar tranquilo outra vez.